Bom, vamos continuar com a cabra e falar da cabra até o coelho. Bom, a cabra tem na dezena 21 278 atrasos, tem 138 atrasos na dezena 22, tem 22 atrasos na dezena 23 e tem 88 atrasos na dezena 24. Então aí está a colocação de cada uma das dezenas da cabra, o somatório do primeiro ao quinto de todos, legal? Então aí a estatística da cabra, são 5.611 concursos. Depois da cabra a gente vai para o carneiro, vamos para o carneiro então. O carneiro dezena 25, 89 atrasos, a 26, 392 atrasos, bem atrasada, hein? Há 27, 106 atrasos e há 28, 263 atrasos. Você vê aí a colocação de prêmio por prêmio de cada dezena e o somatório de cada uma das dezenas do primeiro ao quinto. Lembrando que essa estatística é de 5.611 concursos dados oficiais da Caixa Econômica Federal. Com o advento aí, com a pandemia, com esse vírus que teve aí, teve um probleminha e alguns concursos sumiram. Depois eles sortearam, reporam o concurso e ficou uns 10, 12 aí perdidos. Então a gente não está somando aqui porque se a gente somasse os perdidos, a vaca dispararia com 0, 0. Então esses dados são somente os que existem oficialmente no Banco de Dados da Caixa Econômica Federal. Vamos então agora para o camelo. Então vamos para o camelo. Camelo, né? O camelo, ele tem a dezena 29, veio aí recente, né? Veio há dois concursos atrás, ela veio. A dezena 30 está atrasada de 59, a 31 veio ontem, porque os dados estão analisados até ontem, no 5.611. Ontem que eu digo 4 do 11 para quem está vendo esse vídeo, 4 do 11 de 2001. 4 não, 3 do 11, tá? A dezena 31 vem no dia 3 do 11 de 2001 nesse concurso, 5.611 que é o atual. A dezena 32 tem 64 de atraso e aqui você tem a colocação do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e do primeiro ao quinto a soma de cada uma delas. Agora nós vamos para as dezenas da cobra, legal? A cobra, a dezena 33 é uma dezena que muito raramente vem no primeiro prêmio, tá? Esse estudo é do primeiro prêmio, esse estudo é do primeiro prêmio, 337 atrasos, a dezena 34, 32 atrasos, a dezena 35, só 4 atrasos e a dezena 36, 62 atrasos. A colocação de cada um dos prêmios e a soma do primeiro ao quinto, legal? E para finalizar aqui essa etapa até o coelho, nós vamos então trazer aí as dezeninhas do coelho. Nós temos a dezena 37 com 30 atrasos, a 38 com 24 atrasos, a 39 com 39 atrasos e a 40 com 20 atrasos. Legal? Então tá aí os números analisados em 5.611 concursos até o coelho, da cabra até o coelho, esta análise aqui, ok? Lembrando que com a pandemia tivemos aí uma perda de 10 ou 15 concursos que foram depois substituídos e a Caixa acabou deixando esses concursos, eles aparecem o número dele lá, mas não tem sorteio. Então ela modificou, sorteou outro aí, veio cobrindo aquele, mas ficou 10 ou 12 concursos aí que não consegue ter os dados deles. Então essa estatística que a gente faz é com os dados oficiais de 5.611 concursos que tem na base de dados da Caixa Econômica Federal. Legal? Então tá aí, mais um videozinho, agora você conferiu da cabra até o coelho, beleza? É isso daí.